Se acontecendo uma intervenção, uma coisa que a gente precisa deixar claro de imediato é o seguinte, que acontecendo uma intervenção militar, quer dizer que os militares tomem conta da situação política, nós vamos ter um cenário de brutal repressão das organizações operárias e democráticas. É uma ilusão pensar que os militares vão sair do quartel, vão ocupar, vão tomar conta do governo, do Estado Nacional, vão colocar as tropas na rua e não vai haver uma repressão generalizada. Nós temos que entender também que as forças armadas, que são uma organização preparada para a guerra entre exércitos, entre forças regulares e irregulares, que atuam todas com armas letais, ela representa uma força repressiva de grande capacidade no que diz respeito à atuação contra a população civil. Em todas as oportunidades em que isso aconteceu, a gente viu como funciona.